Me apaixonei por uma mulher casada Tá complicado a minha situação O seu marido sabe tudo e não lhe beija E eu também, desse amor não abro mão O seu marido sabe tudo e não lhe beija E eu também, desse amor não abro mão Já tive muitas mulheres em minha vida Já tive algumas que me amou e eu não quis Em outros braços já tentei te esquecer Mas não tem jeito, só você me faz feliz Em outros braços já tentei te esquecer Mas não tem jeito, só você me faz feliz O seu marido sabe tudo e não lhe beija Sei que não gosta, mas eu não tô nem aí É como diz aquele velho ditado Os incomodados é quem tem que sair É como diz aquele velho ditado Os incomodados é quem tem que sair E se um dia ele não quiser mais não Não se preocupe, faça o que eu vou lhe dizer Vão pra passagem só de ida pra bem longe Mande ele embora que eu cuido de você Vão pra passagem só de ida pra bem longe Mande ele embora que eu cuido de você Me apaixonei por uma mulher casada Tá complicado a minha situação O seu marido sabe tudo e não lhe beija E eu também desse amor não abro mão O seu marido sabe tudo e não lhe beija E eu também desse amor não abro mão Já tive muitas mulheres em minha vida Já tive algumas que me amou e eu não quis Em outro braço já tentei te esquecer Mas não tem jeito, só você me faz rever Em outro braço já tentei te esquecer Mas não tem jeito, só você me faz rever O seu marido sabe tudo e não lhe beija Sei que não gosta, mas eu não tô nem aí É como diz aquele velho ditado Os incomodados é quem tem que sair É como diz aquele velho ditado Os incomodados é quem tem que sair E se um dia ele não quiser mais não Não se preocupe, faça o que eu vou lhe dizer Vão pra passagem só de ida pra bem longe Mande ele embora que eu cuido de você Vão pra passagem só de ida pra bem longe Mande ele embora que eu cuido de você Vão pra passagem só de ida pra bem longe Mande ele embora que eu cuido de você